Uma vez definido pelo Supremo a incidência do artigo 28A aos processos em curso e adotando a analogia que já foi feita no caso ao qual eu me referi, em tese, em tese, a Procuradoria Geral da República poderá tratar também na mesma direção. E nesse sentido, até uma preocupação, não só nesse caso, mas até daquilo que foi falado ontem em reunião com o presidente eleito, uma política de desencarceramento, uma redução de litigiosidade em casos penais, eu nem vou me estender no fato de eu estudar esses acordos há mais de 10 anos e defendo a implantação dessa sistemática no direito brasileiro, fiz isso inclusive nos acordos de leniência, há dois meses atrás fiz um seminário tratando do acordo de não persecução penal, então eu peço vista dos autos, senhora presidente, até para que no intervalo a vossa excelência possa eventualmente avaliar. O presidente relator tem alguma manifestação? Porque esse processo veio, nós incluímos em pauta em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento, que vai acontecer nos próximos dias. Perdão, é importante, presidente, a prescrição está em vias de ocorrer nos primeiros dias de dezembro, me deixe dizer com precisão. A lembrança que eu tenho é primeiro ou dois de dezembro? A pena em concreto, a proposta por mim, endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro. Não só a questão da prescrição, mas a segunda turma, a primeira tem posições diversas em relação ao acordo de não persecução penal, mas pouco importa isso, com todo respeito, ministro André, porque o artigo 28A é muito claro, independentemente da posição que o plenário tomasse, é até o oferecimento da denúncia ou até o trânsito em julgado, pouco importa pelo seguinte, só cabe acordo e não persecução penal se o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O réu aqui, em todas as etapas, ele não confessa, o réu em todas as etapas, ele se diz inocente. Então, por que nós vamos aguardar o plenário decidir a questão de acordo e não persecução penal se o réu não confessou? Ele nem tem a possibilidade de acordo e não persecução penal. Nos autos aqui, não existe a mínima possibilidade de acordo e não persecução penal. Aqui, a representante do Ministério Público, a vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, fez uma sustentação e veemente sustentação oral da tribuna na sessão de início de julgamento, que, portanto, sem sugerir em nenhum momento a ideia de oferecer um acordo de não persecução, que, de resto, com todas as vendas, não é direito subjetivo do acusado. Portanto, nós estamos numa situação em que o quadro me parece bastante claro o que está acontecendo.